Regresso às vitórias do grupo desportivo de Chaves em Tondela, depois da interrupção da partida no passado domingo aos 52 minutos, da 29ª jornada da 2ª Liga. Já nesta quarta-feira e no reatamento da partida, os slavienses conseguiram os três pontos pela margem mínima, golo apontado por Luís Pinto aos 73 minutos, depois de um livre apontado por Nelson Lenho e defesa incompleta de Cláudio Ramos. Seis jornadas depois, a formação de Queimachado regressou aos triunfos em Tondela, veja o resumo alargado destes 38 minutos, esta quinta-feira, aqui na Sinal TV.